Olá! Substituir autorrádios fez parte do nosso quotidiano durante muitos anos. Mas com a evolução dos automóveis nas últimas décadas, quanto mais recente, menos provável será de podermos substituir o autorrádio. Por isso, quando queremos adicionar funções ou características, temos que ver caso a caso. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Nuno da oficina JP Carreira em Leiria nos contactou. O proprietário deste Pejuo RCZ queria adicionar as funcionalidades do CarPlay e do autor de auto, juntamente com os assistentes virtuais, uma câmara de marcha atrás. Mas não queria adicionar mais botões. Queria que tudo ficasse a funcionar com os comandos originais. E neste automóvel temos um monitor para GPS e para os sensores de tracionamento. Para podermos cumprir com todos os requisitos, foi mais indicado substituir o autorrádio, mas não perdemos nenhumas funções. Temos na mesma os sensores de tracionamento de originais a trabalhar, os comandos de volante a trabalhar, e ainda adicionamos o CarPlay e o Android Auto, com todas as vantagens que ele tem. E não vai precisar de fazer mais atualizações no autorrádio, porque todas as atualizações são sempre feitas do lado do telemóvel. Vamos ver como ficou tudo a trabalhar. Para poder fazer um upgrade deste no seu automóvel, se tiver em leiria, poderá contactar o Nuno, ou para saber onde temos o instalador mais perto de si, não hesite em contactar. Obrigado!